Olha aí, Ever After High, na telinha do Hora da Alegria. Bom demais, já começamos o programa em alto astral e agora vai ficar tudo ainda melhor porque ele está aqui, o mágico Rodrigo Lima, que hoje trouxe uma mágica diferente, né? Uma mágica multifecial. Eu vou ensinar algo pra você. Não é ensinar, eu vou lembrar da importância de fazer algo que a gente esquece no dia a dia, Camila. Mas pra começar, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo um lanchinho. Vou comer alguns cereais que eu tô comendo. Mas isso faz parte da sua mágica ou não? Não. Ah, não? Não, tô comendo porque eu tô com fome. Ah, tá, tá. Que ótimo, gente. Sim, não, mas lembrando, eu não tomei café. Pronto, tá tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês a importância, gente, da gente utilizar o fio dental no nosso dia a dia. Eu vou fazer um processo de um jeito muito especial que deve ser feito todo dia e os papais e mamães, de sua vez, passem batendo. Como é que a gente utiliza o fio dental? A gente pega o fio dental e dobra no meio. Não é isso? É? É. Aí depois dobra mais no meio ainda e vai dobrando no meio. Ah, é? Você não faz isso, não? Não. Tá errado. Ele vai dobrando mais no meio. E quando não tiver mais como dobrar no meio, a gente faz uma bolinha. Aí depois que a gente fizer a bolinha, o que é que a gente gole? Aí o fio dental vai limpar todos os dentes e o estômago também. Oi, Rodrigo, vamos ensinar direito as pessoas a usar fio dental. Não é assim, não? Você engoliu uma bola de fio dental. É porque limpa o estômago também. Gente do céu. Vamos fazer assim. Camila, Camila, você nunca utilizou fio dental dessa forma? Não. Primeira vez que eu vejo alguém usar desse jeito. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte. Você viu que eu engoli o sucrilho? Vi. Vou pegar o fio dental de novo que eu engoli. Só um momento. Agora. Hum. Ah. Hum. Gente! Uhum. O... Como assim? Hum. 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 Ai, meu Deus. E Camila, algo muito especial. Ainda tá docinho, você quer um pouco? Não, 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 não. Não, não, não. Não, tô bem. Então depois eu como, depois eu faço esse lanchinho aqui. E eu queria dizer também que eu tô com um projeto musical. Pra quem não conhece, o nome dela é Meu Livro Mágico. Ah, tá. A gente quer saber. Eu sei que você tem novidades lá no shopping. Tem muita coisa bacana. Também conta tudo pra gente. Então, quem gosta de mágica, quem gosta de música, quem gosta de ver histórias, é só passar lá no Shopping Tacarona. Nós estamos com um circuito de brincadeiras de 2 às 8. E o show, como é o final agora, no final de semana, o show vai ser às 19. Ó, gente, já coloca na agenda, tá? O espaço lá do Rodrigo Lima no Shopping Tacarona. Tem, então, a diversão sempre. Perfeito. E tem show à noite. Tem brincadeira, tem corrida de saco. Tem muita coisa bacana. E o show às 19. E eu gostaria também, Camila, de falar sobre o meu aplicativo. Vocês que forem pro show, pra saber cantar as músicas, a gente tem um aplicativo também. O espaço lá é gratuito. E o aplicativo também é gratuito. E é Meu Livro Mágico também. Meu Livro Mágico. É só procurar na Apple Store ou na Google Play. A gente tá disponível lá pra vocês aprenderem as músicas da gente. Ô, coisa boa! Então, todo mundo ligado, baixa o aplicativo, aprende a cantar as músicas. E aí, já vai pro show com a letra, assim, ó, na ponta da língua, né? Todo mundo afiado. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui no Hora da Alegria. Daqui a pouco tem mais. Rodrigo Lima vai ficar por aqui, viu? A gente não vai deixar ele ir embora, assim, rapidamente não, tá bom? Eu vou pra um rápido intervalo comercial. Você não sai daí, que o próximo bloco ainda tem muita diversão. Me espera que eu vou deixar. Tchau, tchau.